Meninas, meu sonho é fazer um PHD nos Estados Unidos com bolsa 100%, né? Cara, ia mudar a minha vida, a vida da minha família, de todo mundo ao meu redor, imagina! Se eu voltasse pro Brasil, eu ia ser uma profissional de destaque, assim, 100%, com aquele inglês fluente maravilhoso. Eu decidi ficar nos Estados Unidos e virar americana, né? Eu ia ser aquela tia americana maravilhosa. Mas meninas, posso falar a verdade? Eu não tenho dinheiro pra essas coisas, meninas. Não tenho dinheiro, não tenho como fazer dinheiro. Ai, imagina! Tipo, primeiro eu tenho que fazer aquela prova do TOEFL. 215 dólares, né? Ninguém merece. Depois, se eu conseguir uma bolsa 100%, tudo bem, tá? Eu não vou ter que pagar mensalidade, vou receber a minha bolsa, mas eu tenho que tirar visto, né? Visto tá caro, a gente sabe como é que tá o preço do dólar. Tem que traduzir o meu diploma, tem que traduzir o meu histórico. Ai, meninas, não vejo nenhum jeito de conseguir o meu sonho, e é o meu sonho, viu? Eu tenho muita vontade. E aí, assim, eu falo, gente, que na vida, né? O cavalo passa pra todo mundo. Uns montam e vão embora com ele, e outros passam a vida banando a mão pra todos os cavalos passam. E eu sou do tipo que monta e vai embora com eles. Eu não gosto de viver uma vida de si. Se eu tivesse tentado, se eu tivesse casado, se eu tivesse aplicado meu dinheiro, se eu tivesse investido. Não dá pra viver uma vida de si. E aí, eu chamei minha mãe e falei, olha, eu tenho uma ideia. Minha mãe tinha comprado uma lojinha de roupa. A senhora me dá as roupas. Eu vendo na faculdade. Eu pago custo pra senhora. E eu vou tentar, durante seis meses, sobreviver com meu próprio dinheiro. Se eu não conseguir, eu volto, termino o magistério e vou ser professora feliz da vida. 95% teria desistido antes dessa ideia. Com certeza. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, Bruno, eu falo muito isso nas minhas palestras. A maioria das pessoas desistem antes mesmo de vencer. E eu acredito de verdade, né, que nenhum desafio pode ser maior do que a nossa vontade de vencer. E eu ia pra faculdade e quando terminava a aula, ao invés de eu ir pra casa, como os alunos iam, tomar banho, né, jantar, ver televisão e desopilar, como todo mundo diz. Não. Eu pegava minhas mochilas e ia nas repúblicas vender roupas. E aí eu paguei todas as minhas pesas, inclusive a faculdade. E deu tão certo, tão certo, que eu passei a ajudar a minha mãe. O reitor me chamou, né, porque ele era vivo, né, até hoje eu sou muito amiga das filhas deles. Ele me chamou e falou, minha filha, você tá fazendo um comércio aqui na Unifenas. Eu fiz pra ele... Chamou você de sacoleira, falou, minha querida, você é sacoleira aqui mesmo? Era camelô, era camelô. Eu olhei pra ele e disse, que bom que o senhor me chamou, tô precisando tanto de uma bolsa. Ele falou, vai embora, vai, mensalidade em dia, né. E eu falei, vou aproveitar a oportunidade pra pedir uma bolsa. Certo. Mas não consegui não, tive que continuar pagando. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma